Meu Deus, parece que nesse vídeo, o Hulk e o Bebê-Aranha vão fazer super manobras épicas de bike na favela. Fica no vídeo até o final pra conferir essa aventura. Ah, Bebê-Aranha! Ah, Bebê-Aranha! Eu já comecei abagunçando você. Olha só, seu pai pediu pra eu cuidar de você porque ele vai estar viajando esse fim de semana. Ah, Hulk! O papai não poderia me deixar sozinho! Eu tô rolando esse lixo! Pois é, mas ele te deixou pra ver como é que você é uma criança chata e mimada! Eu não sou mimada! Hulk, você tá falando que eu sou chato! Calma, Bebê-Aranha! Você é chato, mas você é um bom garoto! Não ficar assim! Hulk gostar de você, Bebê-Aranha! Hulk queria brincar e se divertir com o Bebê-Aranha! Então o Bebê-Aranha vai querer se divertir com o Hulk! Yeah! Vambora! Chega de tristeza! Tristeza, sai pra lá! Yeah! Sai do meu pé! Olha o que o Hulk faz! Olha o que o Hulk sabia fazer! Manobra de bike! Você é demais! E agora eu vou fazer manobra de moto em cima desse carro! Você sabe mesmo o que faz, hein, Bebê-Aranha! Ele tá fumando, Hulk! Quem? Esse cidadão! Eu acho que ele não deve fazer isso! Deixa eu ver... Olha ali, Hulk! Senhor, por favor, pare de fumar! Pronto! Dei uma lição nele, Bebê-Aranha! É isso que acontece com fumantes! Ele quer dar uma lição em você! Oxe! Briga! 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 Eu tô tentando salvar a sua vida dos cigarros e você querendo me bater? Seu velho pulmão de aço! Toma essa! Toma! Ele parece o Martin Luther King! É verdade, filho! Agora deixa eu pegar a minha bicicleta e vamos subir para o prédio mais alto da cidade para a gente poder fazer a brincadeira... Ué, por que você tá fazendo com essa moto? Ah, porque eu não tenho bicicleta! Ué, coloca um! A aventura de hoje é com bike, cara! Ah, não! Eu esqueci! Sabia que você me chamou de filho! Sério? Não tem problema nenhum! Hulk também ser seu padrasto enquanto seu pai não estar na cidade! Não! Mas você não tem direito de beijar minha mamãe! Quem me dera! Quero dizer... Pare com isso! É lógico que eu não vou beijar a sua mãe! Uou! Uou! Ai, caracos! Obrigado, Sr. Hulk! Nós devemos subir no prédio mais alto! Mas primeiro a gente vai ter que encontrar alguma forma da gente mirar a carcaça da nossa bicicleta para cima! Uou! 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 Bebe aranha, olha pra mim! Olha pra mim, olha pra mim! Uou! Eu também estou voando de bike, Sr. Hulk! Hulk gostar disso, Bebe Aranha! Isso é divertido! Isso é radical e adulto! Isso é Hot Wheels! Yeah! Minha bicicleta vai diretamente pra cima do mesmo! Mine too! Yeah! 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 A de bike é muito melhor que... Alto! Hi! Consegui! Conseguiu? Eu estou chegando! Chega! Cadê? Olha o Hulk! Olha o Hulk! Olha o Hulk! Olha o Hulk! Yeah! Você caiu! Cuidado! Relaxa! O Hulk... Olha! Eu estou andando pela parede! Você é demais, Hulk! Yeah! Uh! Voltei, Bebe Aranha! Agora, Hulk! É o salto manobrístico de cima do Maze! Uh! 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 Uou! Uh! Eu estou caindo para baixo! Uh! 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 Eu caí! Meu Deus! Eu tenho que salvar o Bebe Aranha! Alguma coisa de errado deve ter acontecido com ele! Me salve! Eu caí no chão e estou machucado! Uh! 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 Ai, se morreu! Bebe Aranha, você viu o que eu fiz? Eu dirigi a bicicleta na parede do prédio! Você é demais, Hulk! Mas eu estou dodói! Me leva para o médico! Meu Deus! Não pode acontecer nada de ruim com você! Deixa eu tentar fazer uma massagem cardiovascular! Ah! 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 Não, não, não! Espera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Por favor, eu quero um milagre! Um milagre! Ah! 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 Uou! Ah! Ah! Bibi Aranha! Eu estou indo para a luz! Bibi Aranha! Ah! 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 Você me salvou, Hulk! Eu estou só a salvo! Uuuu! Obrigado! Yeah! Obrigado, meu Deus! E agora, bebê Aranha, aonde nós vamos nos aventurar com as nossas bikes? Você não faz noção! Em cima do... TREM! Do trem? Aham! Não tem trem andando aqui! Então, em cima dos veículos, na autoestrada, na favela! Uou! Partiu favela! Partiu favela! Baile de favela! E a maconha é baile de favela! Uou! Eu caí da minha bicicleta! Bibi Aranha, você sabia que o Hulk já morou numa favela uma vez lá no Rio de Janeiro? Sério, Hulk? Sim! E qual foi a sua experiência? Foi muito legal! Foi onde eu consegui derrotar o meu outro vilão, que foi o Abominável! Eles estavam na fábrica de Guaraná, que era onde eu trabalhava, fazendo um Guaraná Antártica! Só que sem querer, tinham infectado na fábrica! E aí, uma gota de sangue dele com radiação... Quer dizer, uma gota de sangue minha, né? De radiação gama caiu no Guaraná! Aí o cara bebeu o Guaraná e virou o meu vilão! Não, Antártica! Antártica! Eu tô chegando no campinho, Hulk! No campinho! Sim! Ah, sim! Oxi! Oxi! Eu já tô aqui no campinho! Yeah, eu estou aqui! Hulk! Oi, bebe-aranha! Uh! Uh! Ah, você chegou! E agora chegamos na favela pra fazer manobra nas casas de pobre! Yes! Eu amo esse lugar! Uh! Eu também! Uh! Ai! Ai! Eu não consegui! Ah! Eu também não consegui! Recebi uma ligação! A mulher Hulk falou que tá em uma casa! Ela deu dois pontos de referência! Qual? É feita de tijolos e tem uma caixa d'água em cima! Vamos até ela? Aham! Todas, né? Ih, é filho! Como é que a gente vai descobrir onde é que ela tá? Vamos ter que chutar uma aí! Aquela ali, ó! Feita de tijolos e com caixa d'água! Isso! E um ar-condicionado! Ah! Luguei! Será que é essa que ela tá? Vamos descer a pé pra ver! Deixa eu só fazer um teste aqui já! Vê se ela tá aí! Cuidado Hulk! Cuidado Hulk! Não, 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 não! Ah! Você estourou a bicicleta! Ah! Ela apontou a ver a mulher Hulk! Por quê? Era pra estourar! Ela não é tua namorada? Não, ela terminou comigo pra ficar com a minha aranha! Aqui é a casa dela aqui, ó! Pra ficar com o seu pai, que ela terminou comigo! Ah, entendi a ideia! Ué! E você não tá nem aí, não? Não! Sendo que você acabou de falar da sua mãe? Então, ela é minha mãe! A mulher Hulk! Ah! É isso, Hulk! Eu vou te pegar! Não! Cadê você, seu maluco? Eu fugi! Não acredito! Volta aqui! Não! Agora eu vou atrás do bebê araia, aquele abusado! Obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima brincadeira com o Hulk! Obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima brincadeira! Tchau! Tchau!